Saudações a todos, Robson aqui, e hoje pessoal eu quero fazer pra vocês um convite que vai ter ou que tem o cunho de mudar a vida de vocês. Há muito tempo eu venho trabalhando pra dar pra vocês um treinamento decente, pra dar pra vocês um curso que realmente coloque vocês no mercado, coloquem vocês num jogo que seja merecido por aquilo que vocês fazem, pra que a gente não precise ficar catando migalhas o resto da vida. Eu acho que ninguém tem que fazer isso e eu cheguei a esse modelo. Quem me acompanha viu que o professor Luciano Augusto veio até minha casa alguns dias atrás pra gente conversar e a gente criou aqui uma ideia, um projeto que vai dar pra vocês todas as ferramentas passo a passo pra vocês montarem o próprio negócio de vocês e faturar o suficiente pra viver muito bem, certo? E é isso que a gente tá oferecendo pra vocês. Então dia 2 de julho a gente vai dar um aulão gratuito, eu não sei de quanto tempo que vai ser, vai começar às 8 horas, tenho quase certeza que vai ser dia 2 de julho, se não for você vai ser avisado, mas pra isso você tem que se cadastrar, tá? Então eu tô deixando aqui no link desse vídeo, em algum lugar da página, pra você se cadastrar na palestra, não é lista de e-mail, não é lista de marketing, é pra você se cadastrar pra aula, cadastro é gratuito e você tem que garantir a sua vaga, você tem que garantir a sua participação lá, tá? Nesse aulão a gente vai entregar pra vocês a estratégia completa, passo a passo, tá? E a gente tá se unindo realmente porque a gente descobriu que a gente tem isso em particular. Tanto eu quanto o professor Luciano Augusto, a gente tá preocupado com a carreira dos nossos alunos, a gente quer que vocês tenham resultados, a gente quer que vocês realmente sejam donos do tempo de vocês, assim como a gente é, porque alguns anos atrás a gente tem uma história bem parecida, a gente começou do nada, tava meio quebradão e a gente foi fazendo e foi estruturando e foi melhorando a plataforma, eu melhorei a minha, ele melhorou o modelo dele e a gente hoje tem isso. Ambos começaram aí no mesmo mercado, tá? Mercado web, mercado de empreendedorismo, mercado de marketing digital e hoje nós dois vendemos aí o suficiente pra viver muito bem. E a gente quer entregar isso pra vocês, a gente quer dar pra vocês a mesma oportunidade, só que já mastigadinho, né? Você não vai precisar passar por todos os erros que eu passei e nem por todos os erros que o professor Luciano passou. Então é uma parceria, uma amizade que a gente tem e é uma parceria que a gente tá fazendo pra mudar o teu jogo. Então, cara, se você tá pronto pra isso, se você tá pronto pra assumir o controle, pra realmente fazer com que sua vida tenha um sentido maior, pra que você possa realmente viver bem, a gente tá aqui pra ajudar vocês. E dia 2 de julho a gente vai dar esse aulão e vai entregar um passo a passo, tá? Mastigadinho pra vocês, o que vocês têm que fazer realmente pra fundar a empresa de vocês, pra abrir um negócio digital de vocês e pra faturar alto com o mercado web. Tem espaço pra todo mundo, tá, pessoal? A gente tá no mercado de 200 milhões de pessoas, ok? Então tem espaço e a gente vai mostrar pra vocês como fazer isso. Tá aqui meu convite, em algum lugar dessa página aqui ou no próprio vídeo, tem um botão pra você se inscrever na palestra, clica, faz tua inscrição agora e fica ligado nas autorizações, porque a gente realmente vai entregar um conteúdo que... E vai ser só essa vez, tá, pessoal? A gente não vai ficar fazendo toda hora. A gente vai entregar pra vocês, vocês vão aprender ali, vocês vão ver como fazer, o que vocês têm que fazer e a oportunidade que a gente tá dando pra vocês pra realmente mudar o jogo e pra ajudar vocês com aquilo que a gente sabe fazer, tá? Que é viver aí da web, viver desse mundo digital. Eu espero vocês na palestra, não perde, porque isso tem a força aí de te dar... Eu acho que a melhor ajuda que eu vou conseguir te dar vai ser nesse dia, tá? E talvez não tenha outra oportunidade, então não perde essa. Se cadastra e fica ligado na data, ok? Bom, tá feito o meu convite, cara. Você sabe qual que é o meu trabalho, sabe como que eu ajo e tenho a certeza que a ideia aqui é a mesma. É fazer com que você tenha o seu próprio sucesso e aí eu vou ter o meu também, ok? Um forte abraço e eu te encontro lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.